Temporada Europeia está acabando, está chegando o final da Champions, inclusive acho que o Vini Júnior vai levar a bola de ouro, merece, mas essa temporada teremos também Copa América, Eurocopa, então essas competições vão contar muito. A verdade é, amigos, é deixa o seu like, se inscreve no canal que a gente tem um vídeo aqui, ó. Vai, se consagra. Que vergonha ali. José Lu versus Bayern de Munique pela Champions League, o Real Madrid mais uma vez sendo o Real Madrid. Cara, inacreditável esse time, né? Esse time tem um pacto, tá? Esse time tem um pacto e é fato, não tem jeito, não tem jeito. O cara entrou, fez o gol, logo em seguida ele vai e vira o jogo. Cara, inacreditável. Teve esse lance do VAR também. Cara, é o Real Madrid. Eu acho que a gente está nesse canal aqui há dois anos, falando sobre o Real Madrid e é isso. O Real Madrid vai conquistar seu 15º título da Champions. O José Lu pela La Liga agora, né? Perdendo o gol. Olha lá. Mano, em qualquer jogo, qualquer jogo, José Lu bagre. Aí, Champions League. Real Madrid precisa virar o jogo. Final do jogo. Está acabando o tempo. O José Lu vira o Pelé. É porque essas coisas acontecem com o Real Madrid. Impressionante. Olha o José Lu errando tudo. Beller na tela ali, mano. Coitado. Nossa Senhora. Anthony entrando. Anthony que... Né? Sempre sendo zoado. Pelos gringos. O Manchester United também ajuda muito pra esse cenário, né? Primeiro eles tiraram pra trouxa lá o Maguire. Já faz duas temporadas, né? Porque o Maguire errava muito, mas... A campanha do Manchester nos últimos anos é terrível. E aí, o Anthony é outro agora que entra no radar aí dos gringos. Pra virar meme, cara. O Anthony é muito meme. Tipo assim, meme forte. Você vai no Twitter, na página gringa, é só o pessoal zoando o Anthony. Garnache. Pô, Garnache é bom de bola, mano. Mas é bizarro, né? Será que o Manchester vai voltar? Vai conseguir voltar? Tipo assim, vai passar confiança. Acho que é essa parada, né? O Manchester não passa confiança. Não tem jeito, mano. O Garnache errando tudo também, ó. Aí que eu falo, né? O contexto do Manchester, ele ajuda os jogadores a virarem memes. Isso é verdade. Ihhh. Quagrado ao vivo, mano. Comendo melecão ali. Pô, foi sozinho. Foi ele mesmo. Ele com ele mesmo. Pô, se machucou, filho? Não é possível. O cara ficou pistola, mano. Ele que se jogou no chão. Que saída boa, hein, meu goleiro? Pô, o cara vem de trás. Consegue o domínio. O outro dormiu. Ele vai. E faz. Mano bem, tá? Tá sem domínio no meu amigo ali, cara. Que falta de habilidade, hein? Deu uma desaguerada mesmo ali. Deu uma desaguerada. Sem habilidade nenhuma. Não é possível. Soltou a bola. Ah, a bola pegou na cabeça do jogador, do parça dele ali, velho. E tirou do domínio do goleiro. Esse é inacreditável, mano. A bola praticamente tinha saído. O cara não desistiu e faz o gol. O que é isso? Estão levando ele pra casa. Rafa Leão. Ah! Outro cara que é brabo, tá? Aquele lance videogame, quando é pra você tomar gol, você vai tomar gol. Acontece também na BD Real. E a gente tá vendo aqui. Que isso? Não é possível. Mano, eu pensei que esse cara que tava com a bola e perdeu, tava atacando. Ele faz o movimento como se fosse atacante. Como se ele fosse em direção àquele gol ali. E ele era zagueiro, sei lá. Sem noção, pô. Dominou. Depou. Que golaço. Que golaço. Qualidade, né? Dominou. Bateu bonito. Depou. Nossa senhora, Depouzinho. Nossa. Que golaço, filho. O maluco é brabo, tá? Camisa 10. Ah! Esse foi o moleque argentino, né, mano? Isso aí tá dando um debate aqui só no Twitter. Por que o Hendrick faz essa comemoração? E aí, esse cara falou que viu a comemoração do Hendrick. E aí, ele falou. Ah, como o Hendrick fez o... Cara, não lembro direitinho agora o que ele falou. Tem que até olhar depois pra ver certinho, tá? As palavras dele. Mas, basicamente, ele viu o Hendrick fazendo e agora ele acha que tá... Né? Ele quer fazer também. É, basicamente. Eu sei que tá, mano, tá rolando uma treta aí. Por conta disso. Toma. Bateu no cantinho. E é zagueiro, tá? Do Tottenham. Ele bateu no cantinho com qualidade. Que isso? Marcação frouxa, filho? O Brahim é bom de bola, né, cara? Mano, ele é reserva do Real Madrid. Mas ele é muito bom jogador, tá? Baita jogador. Olha o Rafa Leão. Cara, se eu olho pro Rafa Leão, ele... Ele tem uma passada larga, né, cara? Mano, ele... Ele é um jogador habilidoso, alto, né? Tem uma passada assim... Ele vai rapidão, mano. Passada larga. Que golaço, que golaço, que golaço. Gavardial. Tem mais gol que o... Tô falando do Anthony, ó. Falando que o Gavardial tem mais gol que o Anthony. Cara, mas que qualidade desse jogador aí, cara? Esse cara é muito brabo, né, mano? Ó o Rudyard. O Rudyard sempre tem uns... Umas imagens meio dele... Bizarras. Engraçadas, no caso. Vamos ver o que o cara vai fazer aí. Gol... Gol contra. E foi bonito. Foi um bonito gol contra. Parabéns. O que que aconteceu ali, velho? O que aconteceu... O que que é isso? Ih, tirou a máscara. Tirou a máscara. Rapaz, eu... Botou uma máscara de leão. Da hora. Mano, o cara foi correndo reto, praticamente. Ele deu uma sorte tremendo, mas... Que velocidade, né? Arrancada a velocidade. Depois finalizou bem também. Golaço. Malcom, né? Pô, foi o Malcom. Cara, a bola subiu pra caramba. Toma. Ai, que... Sapatada na bola. Foi o Brasileiro? Ah, não. Foi o Brasileiro. Foi o Gabriel Magalhães. Ficou... Mano. Ele falou, não. Meu golaço, pô. Falando em sapatada, toma essa. O cara pegou com curva. Ó, uma chapada bonita, mano. O Liverpool, hein? Temporada surreal. Nossa. Eliott. Cara, olha o... Mano. Podia ter três goleiros e não pegava essa bola. Não é golaço. Não, é da hora, né? Porque a gente vê esses jogadores na Europa comemorando assim, ó. Tá ligado, ó? Vai. Vai de joelho e desliza bonitinho, né? Tenta fazer isso no Brasil. Vai ficar teu joelho pra trás ali. Os gramados do Brasil não são bons assim. Toma. Outra sapatada, né? Só golaço. Mais um. O Icardi. Cara, o Icardi tá jogando muita bola lá, né? Você vê como o PSG é meio que um cemitério de jogadores também, né? Toma. Cara, três golaços. Ó a assistência consciente que ele dá. Ele olha pra trás, vê o... Acho que o Mertens passando. Essa reta final tá linda. Cara, a bola foi lá na bochecha, ó. Ela vai na bochecha, ela faz aquela voltinha até. Golaço. Brahim de novo. Nossa senhora. Cara, o Brahim... É um super substituto do Real Madrid. Será que ele vai continuar no Real, velho? Porque assim, ele tem futebol pra jogar no time grande da Europa, né? No Real ele vai ser reserva um bom tempo, acredito eu. E aí, toda a qualidade do jogador, do Barcelona. O Barcelona aqui... Precisamos falar do Barcelona que tá tendo várias notícias que eles querem se desfazer do Vitor Roque. Acabou de chegar. Mano, o Barcelona nos últimos, sei lá, cinco anos é só desastre, né? E aí, mais um atestado de desastre. Acabaram de contratar o Vitor Roque. O moleque nem teve tempo ainda, tá se adaptando ao futebol espanhol. Os caras já querem vender porque o Xavi não queria a contratação dele. Parece, né? É os comentários que tá rolando. E a diretoria que meio que contratou porque ele é uma promessa. E não queriam perder ele por ser uma promessa. Perder ele, por exemplo, para o Real Madrid. E agora já querem se desfazer do moleque. Gestão do Barcelona. É, mano... É de ficar maluco. Bonito gol, hein? Bonito gol. Mais um. Só sapatada. De primeira. Mano, bonito, hein? Quase de fora da área. Lindo gol. Olha o Savinho ali, ó. E esse aí? E esse aí, mano? Foi direto? Ele queria mandar diretaço mesmo? Ou ele queria mandar... Mano, a bola fez um trajeto estranho. Saída errada. E agora? Toma. Cara, que paulada. O goleiro até tentou, né? Mas não teve jeito. Que isso, mano? É da hora que esses lances são desse ano, né? São das últimas semanas, praticamente, dos campeonatos do mundo afora. E olha isso. Que golaço, velho. Cara, no ângulo. No ângulo. Ai, saiu errado. Fala dele. Fala do Anthony agora. Calando a boca da galera. Fala dele. Pegou até o Sonic ali e acabou o vídeo, mano. Pô, vídeo maravilhoso. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.